Bolsonaro prepara o campo para um golpe de Estado. Basta observar todas as movimentações dele, todos os discursos dele, todas as afirmações dele, para testar o óbvio. Ele sabe que vai perder a eleição, ele sabe que vai ser apeado do poder e, por isso, prepara o campo para dar um golpe de Estado. E eu vou deixar isso com muita clareza aqui das recentes afirmações dele, do próprio pior, ter o endosso de lideranças importantes no meio militar para isso. A gente vai comentar isso nesse vídeo logo depois que você lançar aquela nota de repúdio do Congresso Nacional em cima do botão de se inscrever aí no canal. Depois de você lançar aquela nota assinada pelas três armas no sininho para você receber as notificações. E lembrar que dia 12 de setembro tem manifestação contra o Bolsonaro em todo o Brasil. Entra aí no nosso canal do Telegram para receber todas as notícias em primeira mão, poder baixar os vídeos também que a gente publica. Entra aí no nosso Discord também, que está tendo lá projeto de lei. Você quer mandar sua sugestão no nosso Discord? Você quer mandar uns memes lá também? Então o nosso Discord também está aberto para isso. Muito bem. Vamos falar sobre as recentes declarações do comandante da Força Aérea Brasileira. Ele diz que os militares não aceitarão, as Forças Armadas não aceitarão ataques levianos, falando sobre a CPI da Covid. E disse que homem armado não ameaça. Ainda diz que as Forças Armadas têm base legal para agir. Ele não explicou o que significa esse homem armado não ameaça. O que para mim já é uma ameaça por si só. O sujeito está falando que o homem armado não ameaça, ele está falando que o cara que está armado não ameaça. Ele parte logo para a ação. As Forças Armadas são os homens armados. Está com muita clareza para mim que o sujeito está ameaçando o regime democrático. Uma ameaça foi detectada. Por quê? Porque o CPI da Coronavírus cada vez mais avança para mostrar que os militares estavam sim envolvidos em escândalos de corrupção, de contratos de vacina do Ministério da Saúde. E aí agora os comandantes das Forças Armadas querem colocar os militares em altares, como se eles estivessem acima da lei, como se eles não pudessem responder pelos seus crimes. Criou-se essa falsa imagem dos militares brasileiros como se os militares fossem melhores do que qualquer pessoa comum. Como se a corrupção no meio militar fosse menor do que a do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, de qualquer outra instituição, do Ministério Público, do Judiciário. É exatamente a mesma coisa. Com corrupção, o nível de corrupção nas Forças Armadas é o mesmo nível de corrupção do Congresso Nacional, que é o mesmo nível de corrupção do Palácio do Planalto, que é o mesmo nível de corrupção do Judiciário. Criaram essa falsa imagem dos militares incorruptíveis, dos militares honestos, quando, no final das contas, é tudo gente. São pessoas que utilizam, da mesma maneira como em outras posições e em outras instituições, você tem pessoas que utilizam o poder para levar vantagem para colocar no próprio bolso. São todos? Não. É a maioria? Não. Como não são todos, nem a maioria, em nenhuma das instituições que eu citei. Agora, a única instituição que está agora ameaçando dar golpe de Estado para que seus membros não sejam investigados, é o Comandante das Forças Armadas, que ainda assina a nota conjunta com os Comandantes das outras duas armas, do Exército e da Marinha. Ah, e ele ainda fala da tal base legal, né? Que as Forças Armadas têm base legal para agir. Tem base legal para fazer o quê, Comandante? Poderia ser um pouco mais claro? Poderia ser um pouco mais explícito? O que as Forças Armadas vão fazer? Qual é? E qual é essa base legal que as Forças Armadas têm para agir? Qual é a base legal? E é base legal para fazer o quê? Falando de maneira velada, assim, não dá para entender qual é a sua intenção. Não dá para entender o que exatamente você quer dizer. Quer explicar melhor o quê? Qual é a base legal que as Forças Armadas têm para fazer o quê? Forças Armadas não têm base legal para dar golpe de Estado. Força Armada não tem base legal para intimidar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Força Armada não tem sequer legitimidade para opinar sobre política. Quartel tem que ficar no quartel. Quer dar opinião política? Quer participar do jogo político? Quer participar da guerra, que é a política? Larga a farda e entra para política. Disputa eleição. Militar não pode dar opinião política. Instituição de Estado, não é instituição de governo. As Forças Armadas, você pode ser o comandante da Força Aérea. Mas a Força Aérea não é sua propriedade privada para você fazer o que bem entender dela e ficar utilizando ela para ameaçar a democracia ou ameaçar outros poderes. O senhor está tão sujeito a ir para a cadeia como qualquer outro cidadão comum que cometa crimes. Não venha utilizar a instituição que você representa eventualmente, conjunturalmente. Representa hoje, deixará de representar no futuro. Só para deixar claro que as instituições permanecem, que as pessoas são passageiras. Mas não utilize a sua função institucional para fazer política. Porque militar não tem esse direito. Quer ter esse direito? Deixa de ser militar. Muito bem. Para corroborar esse discurso golpista do comandante da Força Aérea, vem o Bolsonaro, vem com aquele discurso maluco, com um discurso meio Dilma. Aliás, vou até pedir para o editor colocar aí para vocês o que o Bolsonaro falou dos 271 átomos da terra, de não sei o quê. É até engraçado. Me lembra que o Bolsonaro dizia, olha, se diz que eu não estou preparado para governar o Brasil, me coloca numa sala no Enem. E se eu não tirar mais do que o Lula, que é a Dilma, eu não estou preparado. Como se o Enem fosse exame de presidente da República. O sujeito acha que um desempenho razoável dele num exame de ensino médio, deixa ele no patamar preparado para executar a presidência da República. Mas tudo bem. Aí ele diz que é o negócio do ensino médio e tal, e na hora do vamos ver, passa essa vergonha aí dizendo o que diz. Coloca aí, editor. Hoje em dia, mudou. É de cima para baixo. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Em 2014, se mostrou a apuração minuto a minuto. E minuto a minuto, no segundo turno do Aécio Neves, começou a Aécio Neves lá em cima, a Dilma lá embaixo. E com o tempo, essas curvas foram se cruzando até que se estabilizaram na horizontal com a Dilma na frente. Agora, o minuto a minuto, por 271 vezes consecutivas, dá para imaginar, 271 minutos. Minuto a minuto. Dá quatro horas e pouco. Minuto a minuto. Depois que as curvas se tocaram, o melhor momento antes das curvas se tocaram, era Dilma ganhou, Aécio ganhou, Dilma ganhou, Aécio ganhou. Por 270 e uma vez. É vocês jogarem uma moeda, 271 para cima e dá cara a coroa, cara a coroa, cara a coroa. E isso deve ser a quantidade de átomos aqui na Terra. Então isso é fraude. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Muito bem. Então ele coloca aí que a fraude está lá no TSE, que foi feito desde 2014 e que ele entrega a faixa para quem ganhar, mas no voto auditável e confiável. Dessa forma, não corremos o risco de não termos eleição no ano que vem. E chama o Barroso de imbecil e de idiota. É a resposta de um imbecil. Fala ele se referindo ao Barroso. Eu lamento falar disso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Peraí, como assim? Não vai ter eleição ano que vem se o voto não for da maneira como o Bolsonaro quiser? Vai ter eleição sim no ano que vem, de qualquer jeito. E não há nada que o Bolsonaro possa fazer para impedir. Fora da lei, fora da Constituição. Bolsonaro insinuar qualquer golpe, Bolsonaro insinuar qualquer tentativa de barrar a eleição e ele permanecer no poder, é motivo daí para prisão perpétua. É motivo daí para sair do Congresso, para sair do Palácio do Planalto agora e ir direto para a cadeia, apodrecer na cadeia. Lei de Segurança Nacional. Ameaçar, incitar os poderes uns com os outros e ameaçar dar golpe de Estado. E vocês acham que com todo o discurso, toda a narrativa que o Bolsonaro está construindo de deslegitimar as eleições, de dizer que vai ser fraudado, de dizer que tem uma grande conspiração de ministros do Supremo para não aprovar o voto impresso? Vocês não acham que todo esse discurso do Bolsonaro está sendo construído para ele um golpe de Estado, está sendo construído para, no mínimo, no mínimo, ele dar dor de cabeça na hora de largar o poder no ano que vem, não reconhecer o resultado das eleições, judicializar, depois de judicializar, ficar arrastando o período de entrega de faixa. Lembre que até nos Estados Unidos, você teve um presidente da República que colocou o próprio sistema eleitoral, o sistema eleitoral de voto impresso, diga-se, sob suspeição e incitou ainda seus apoiadores a invadirem o Capitólio, invadirem ali o Congresso Nacional. Você imagine no Brasil, em que as instituições são menos consolidadas que nos Estados Unidos, as instituições são mais fracas e a gente tem um histórico, infelizmente, no Brasil, de golpe atrás de golpe. A história do Brasil é uma história de golpes, é uma sucessão de golpes. Seja a própria instituição da República foi para o meio de um golpe, Getúlio Vargas golpe, ditadura militar golpe, sucessão de golpe. Então, a gente não tem as mesmas instituições, a gente não tem a mesma solidez institucional que os Estados Unidos têm, mas a gente tem um sujeito mais maluco aqui ainda e por isso ele precisa ser apeado imediatamente do poder, por isso que a gente precisa acabar com o governo Bolsonaro, tirando o Bolsonaro do poder via impeachment. E imediatamente, cada dia que esse sujeito passa no poder, não é só mais um dia de destruição da nossa economia, não é só mais um dia de morticínio em razão da pandemia, é um dia de ameaça à própria existência da nossa democracia. E aí, meu amigo, quando você parte para o vale-tudo institucional, não tem, é um caminho sem volta, é caminho de Venezuela. As instituições nunca mais voltam a ser como eram. Aí a credibilidade do país vai para o lixo, aí é inflação, aí é miséria, aí é juros disparando, aí é dólar em mercado negro. Não tem volta, meus amigos. Caminho de retrocesso institucional não tem volta, pelo menos não tem volta no período de vida humana, tem volta em próximas gerações. Esse retrocesso, a gente não pode admitir hipótese nenhuma, a gente não pode admitir hipótese nenhuma. Tentativa de dar golpe de Estado, criando narrativa, já sabe que vai tomar um pau nas eleições, vai perder o rumo de casa, já sabe que vai tomar um cacete na eleição. Que bancada bolsonarista vai sumir do Congresso Nacional, que Bolsonaro vai ser humilhado nas urnas, perigando, não ir sequer para o segundo turno. E vai vir com esse discursinho de que foi fraudado, de que teve golpe. Felizmente, houve já alguma resposta, alguma resposta de atores políticos importantes nesse processo. O Mourão disse, eleição vai haver, eu garanto. Respondendo a essa afirmação do Bolsonaro de que se não tiver o voto papapipapá, ano que vem não tem eleição. Pacheco, presidente do Congresso Nacional, disse que não vai aceitar retrocessos à democracia do país e que quem agir nessa direção será considerado inimigo da nação. E o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que qualquer tentativa de impedir a realização de eleições em 2022 configura crime de responsabilidade. Não só crime de responsabilidade, né? Crime contra a segurança nacional. Não é só motivo de impeachment, é motivo de cadeia. Por isso, meu amigo, se você quer também Bolsonaro na cadeia e vai lutar para que isso aconteça, para que esse corrupto golpista vá parar atrás das grades. Dia 12 de setembro, manifestação. Compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.